Atualmente a pirataria atinge todos os setores da economia. Além de CDs, DVDs e brinquedos, hoje em dia há também a falsificação de calçados. E isso, além de dar prejuízos às grandes empresas do setor, também pode trazer malefícios para a saúde das pessoas. Uma infinidade de marcas e modelos à disposição dos pés dos brasileiros. Opções para todos os gostos e classes sociais. E mesmo com essa variedade de calçados de qualidade, tem gente que recorre aos produtos falsificados. Em alguns casos, por escolha própria. Mas em outros, porque o consumidor não consegue separar o original do falsificado. O que um toque que o consumidor pode olhar seria o peso. Porque um Adidas, um Nike, um Puma, os mais prateados sempre são leves. A flexibilidade do produto, por exemplo. Além de ser bem flexível. O sistema de amortecimento é um teste. Na mão ele não vai sentir. O que ele tem que fazer? Ele pisa e vê se dá o efeito. Se sente o efeito no calcanhar. Porque um pirata não tem isso. Ele é duro. De acordo com o gerente da loja de calçados, os tênis das marcas famosas são os alvos mais comuns da pirataria. E mesmo que os produtos originais dessas marcas possuam um preço tabelado, a sua imitação, embora sejam sem qualidade, atraem os consumidores pelo baixo preço. Se você ver o produto aqui, ou numa loja em São Paulo, ou em Ribeirão, é todo o mesmo preço. Aí é um toque. Se ele sentir que está dando uma diferença de preço em alguma loja, com certeza é um indício que o produto é pirata. Porque ninguém pode vender com preço menor. Senão é arriscado a fábrica cortar o fornecimento. E nessa disseminação dos produtos falsificados, além do prejuízo trazido para o comércio e a indústria do país, quem pode ter problemas é o próprio consumidor. E o prejuízo recai sobre a sua saúde. O original, ele tem um processo de... Para a fabricação, tem um processo de qualidade, tem que passar por vários testes. Então o solado dele, a palmilha, é tudo preparado para ter absorção de impacto. Já o falsificado, ele não passa por nenhum desses processos de qualidade, nada. Então o solado dele não é adequado, a palmilha não é adequada. Então isso vai causar um desconforto, alteração na estrutura da coluna vertebral, encurtamento da musculatura posterior da perna e assim por diante. De acordo com o delegado da Polícia Civil, não existem casos registrados de falsificação de calçados na região. Mas ele destaca que quem comercializa esse tipo de produto está sujeito às mesmas penalidades de quem os fabrica. Ele incorre nas mesmas sanções criminais, talvez um pouco menos majoradas do que o falsário, né? Que é violação de direito de marca. Então ele também que revende, expõe a venda, também incorre nas mesmas sanções. Ainda de acordo com o delegado, os próprios consumidores podem ajudar no trabalho da polícia através de denúncias. Mas muitas dessas denúncias deixam de ser feitas. Então se ela se sente beneficiada pela compra, ela mantém o sigilo e compra e fica satisfeita. Infelizmente a realidade é essa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.